Saudações gente bonita, em Goiás 13 horas, são, bom, fazem né, 25 graus celsius. Mestre Leider aqui com vocês. Pois bem, gente, o que nós vimos, já estamos no terceiro ano de guerra e a principal estratégia dos Estados Unidos e seus micos amestrados tem sido as sanções, né, historicamente. Sancionaram a República Popular Democrática da Coreia, sancionaram Cuba desde o início, sancionaram a República Bolivariana da Venezuela e iniciaram a onda de sanções com a da Federação Russa, a começar o momento em que ela retomou a Crimea para si. Mas foi interessante porque quando os crimeanos, por plebiscito, decidiram por larguíssima maioria voltar à Federação Russa, o que inclusive foi muito mais legítimo do que Kosovo, que Kosovo nem fez plebiscito, foi o parlamento que decidiu que Kosovo era independente. Então houve muito mais legitimidade no retorno da Crimea à Federação Russa do que na suposta independência de Kosovo, que foi uma farsa. mas de toda forma, quando isso aconteceu, uns 10 anos atrás, uns 9 na verdade, né, a Federação Russa sofreu uma série de sanções e isso foi importante, porque a partir daí ele entendeu o jogo dos Estados Unidos, né, e teve tempo para se preparar. Em fevereiro de 2022, quando 300 mil tropas ucranianas se reuniram para invadir o Dombássio e massacrar a população russa de lá, a Federação, finalmente, resolveu intervir e aí iniciou-se aquilo que chamam de guerra da Ucrânia. A primeira, principal arma do Ocidente foram as sanções. Inclusive, nós já falamos sobre isso, muita gente falou, eles acreditavam que derrotariam a Rússia em questão de meses. A economia ficaria em frangalhos, a moeda não valeria nada, a inflação, por consequência disso, destruiria o país. E aí, as forças internas se uniriam, claro, com a ajuda do Ocidente, né, e derrubariam o presidente eleito, Vladimir. Preparando mudança de regime, a Federação seria balcanizada, igual se fizeram antes com a União Soviética e com a Iugoslávia. Esse era o plano. Primeira rodada de sanções, né, sanções do inferno. Não deu certo, houve uma segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, quinta rodada, sexta rodada, sétima rodada, oitava rodada, nona rodada, décima rodada. Houve dez rodadas de sanções contra a Federação. Pais mais sancionados da história humana. E como a economia russa respondeu? É fácil, pegando dados do Banco Mundial, ela que era a sétima economia do mundo, acaba de se tornar a quarta maior economia do mundo. Ultrapassando primeiro o Brasil, depois a Alemanha e, recentemente, o Japão. Então, a resposta das sanções foi transformar a Rússia de sétima em quarta maior economia do mundo. É evidente que foi um fracasso de proporções épicas, certo? Foi um fracasso retumbante absoluto, indiscutível. Diante disso, diante desse fracasso, de três anos de fracassos contínuos em destruir a economia russa, porque, na verdade, a economia, repito, passou de sétima para a quarta maior do mundo, e o que eles conseguiram foi destruir a economia da Europa e a deles próprios, dos Estados Unidos, e a do Estado ilegítimo, e a do Japão, e a de todo mundo que sancionou, se for todos que sancionaram, perderam muito. Mas, aí, recentemente, eles tiveram uma ideia brilhante, uma ideia genial, que mostra o porquê dos Estados Unidos terem conseguido dominar o mundo até a guerra da Ucrânia. Uma ideia que demonstra a superioridade analítica, intelectual e objetiva do Ocidente sobre os heresianos. O que fazer para impedir, não só a cooperação, mas a comunhão cada vez maior entre as economias da Rússia e da China? Adivinha a ideia genial que eles tiveram? Isso mesmo, sanções. Deixa eu até mostrar para vocês. Se eu não tivesse mostrado, é provável que vocês tivessem achado que isso era ironia, né? Só não tem lógica. Pois é, não tem mesmo, não. Quer dizer, lógica tem. O que não tem é fundamento. Vamos resolver o problema que não conseguimos pelas armas, nem pela diplomacia, com sanções. Porque não é que uma coisa deu errada dez vezes, que ela vai dar errado pela décima primeira vez, não é? Correto, você faz uma coisa, e dá errado dez vezes, aí você vai tentar fazer uma décima primeira, porque, né? A coisa, a ideia é boa. Ela só não dá certo, mas a ideia é ótima. Então tá. Essa, não é termosia, isso é obtusidade. Isso é obtusidade. Essa obtusidade dos Estados Unidos, reflete uma coisa que o Martianove fala muito tempo. Certo, que o Orló fala muito tempo, esse antes, isso é moda. Absoluta incapacidade intelectual e analítica das elites ocidentais, formados em péssimas universidades, que se vendem como as melhores do mundo em rankings, em rankings que elas mesmas, elas mesmas fazem. Certo? Essa é a realidade. E aí, bom, o resultado é esse que vocês estão vendo, fracasso. Fracasso em cima de fracasso em cima de fracasso. E pra descansar um pouco de fracasso, mais fracasso. Não é só uma 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 condição econômica, uma condição política que demonstra o atual e, a meu ver, irreversível quadro da civilização ocidental sobre as civilizações, porque só mais de uma, sobre as civilizações heresianas. eu diria que é um problema de patos. Patos. P-A-T-H-O-S. Patos. Doença em grego. É uma doença. O ocidente, a civilização ocidental é uma enfermidade. Correto? A civilização ocidental é uma enfermidade. Eu diria que ela sempre foi uma enfermidade moral. sempre foi. Desde que os portugueses fundaram a civilização ocidental no comecinho do século XV até hoje, 600 anos depois, o ocidente sempre foi uma enfermidade moral. Tomar o que é dos outros. Se enriquecer, empobrecer nos outros. escravizar, piratear, mentir, enganar, roubar, assassinar. Isso sempre foi o ocidente. Isso não mudou. Não mudou. Em 600 anos, mudou o jeito de fazer, mudou os atores, mas o script, o leitmotiv, é o mesmo. de sempre. O ocidente é uma enfermidade. Mas era uma enfermidade moral. E agora, fica claro que a civilização ocidental também é uma enfermidade intelectual. Certo? Mas eu creio que é natural a passagem de uma coisa para a outra. Porque de tanto eu ser perverso, vil e mal, para atender seus objetivos, como método, você acaba transformando essas características em partes constituintes da sua própria ciência, da sua própria natureza. então não é que você agiu de maneira perversa, pervertida, cruel e má. no começo, no começo até foi. No começo até foi. Séculos 15, 16, 17, até foi. mas depois, com o século XVIII, com o suposto iluminismo, aí isso tudo deixa de ser ferramenta para se tornar em natureza, para se tornar em essência. o que antes era a aparência, o que antes era a carapaça do ocidente, se torna o coração, o núcleo duro do que é a civilização ocidental. e quando isso acontece, gente, nós temos um fenômeno que eu gostaria de descrever como o metrô de Paris. Deixa eu fazer uma observação sobre esse tópico, que eu já estive em Paris. Mas qualquer um, basicamente, a não ser que defenda a causa palestina, que eles estão sendo proibidos, mas qualquer um, que finja ser pelo menos neutro, com o que o Estado de Israel tem feito em Gaza, pode visitar a pressa. Faça o seguinte, na primeira oportunidade, pegue o metrô. não repara nas pessoas, não? Que isso, inclusive, é feio. Fica atento, porque está cheio de mocinha batedora de carteira. Aparentemente. quando eu fui não tinha esse, mas agora tem. Né? Agora as pessoas na Europa estão roubando fios de cobre para sobreviver. é isso que está acontecendo. Então, fica esperto, ou esperta, com sua bolsa, com sua carteira, e preste atenção, primeiro no cheiro. quando você entrar na estação de metrô de Paris, de Moscou, não é assim não, mas de Paris, você vai sentir um odor de urina. Certo? Um odor de urina. Sabe o beco da Lapa? Uma semana depois do carnaval? É isso. Santa Tereza, perto das calçadas, dos muros de pedra. Sabe aquele cheiro? Então, você vai sentir no metrô de Paris. É o primeiro cheiro que você vai ter do metrô. Quando você entrar no metrô, pega um horário que tenha muita gente, você tem uma amostra boa, estatisticamente relevante, e aí você vai ter que levantar a mão para segurar naquela barra que você vai em pé. Não é igual o metrô de Moscou. presta atenção no cheiro. Não de uma pessoa individual. Repito, isso é errado. Presta atenção no cheiro. Eu vou te descrever o cheiro mendigo. Eu poderia usar uma palavra para camuflar, mas não. É o cheiro de mendigo. Certo? O cheiro de mendigo. Você vai sentir cheiro de mendigo. Esse é o cheiro de Paris. É o cheiro dos parisienses, de mendigo. Vocês não costumam tomar banho, né? É um povo meio sujinho. Esse é o cheiro da Europa ocidental. A cidade não tem lixeira supostamente por conta do terrorismo. De dia você não vai ver. Acho que não, não é possível que caiu desse tanto. Mas de noite, em qualquer lugar de Paris que você for, você vai ver ratos. Os ratos à noite transitam livremente. São muitos. é claro que é diferente de Nova York onde rata do tamanho de uma capivara circula até de dia. Paris tem a desculpa de ser uma cidade de dois mil e tantos anos. Mais de dois mil anos. Foi fundada pelos gauleses. E tem catacumbas e tal. Então, muitos esgotos subterrâneos essas coisas. Então, você tem desculpa para ter tanto rato. Enfim, você vai ver muito rato à noite. Com suas gatinhas, só que ratos. Mas do mesmo tamanho. Muito rato. Esse é o ocidente como ele é. Deixa eu aproveitar as promoções aqui porque nós somos da classe trabalhadora. Temos que aproveitar as promoções. nós vimos aqui, né, como é que funciona a vida da pessoa das classes mais humildes em cidades do interior. esse é o tradicional mercadinho de bairro. Ele tem um grupo de WhatsApp. E aí, tem as promoções e as promoções exclusivas para quem está no grupo. Mandou a promoção e falei, uau, uma chance, né? Porque realmente tem uns preços muito bons nessas ocasiões. Então, compensa a gente andar um pouquinho. mas voltando ao nosso assunto. A grande questão é que como é que se fala em Goiás? O uso do cachimbo faz a boca torta. É isso. O uso do cachimbo faz a boca torta. No sentido de que se você adquire um hábito e persiste, persiste, persiste nesse hábito, ele altera a sua aparência. Na verdade, ele altera a sua essência, né? Ele altera o que você é. E isso aconteceu com o acidente. Os filósofos russos são ótimos em tratar isso. porque diferente de alguns deslumbrados, filósofos como Soloviev, que inclusive viveu em Paris, ele morreu em Paris, inclusive, eles superaram aquela primeira fase de deslumbramento. Sabe, deslumbramento, quando você vê uma coisa nova e acha tão... você se deslumbra. se não me engano, foi Camus, foi Camus que disse que para você conhecer um lugar ou para você descrever um lugar, falar sobre um lugar, ou você aproveita as primeiras semanas ou você vive dez anos nele. Essas são as duas únicas formas de conhecimento possível. O imediato, o que assombra com legitimidade, porque tudo é novo e depois de dez anos você compreende muitas coisas. Essas são as condições de entendimento. E com o ocidente é mais ou menos isso. Soloviev era um filósofo profundo, certo homem de cultura, era um filósofo, né? Na época áurea da Rússia. E o conhecimento dele do ocidente foi esse deslumbramento. Essas primeiras semanas, a impressão que ele teve nas primeiras semanas, vamos colocar assim, nunca foi desfeita, porque infelizmente ele não chegou a viver os dez anos necessários para outra fase do conhecimento. Então, ele entendeu o ocidente de cara. Só que não é um deslumbramento no sentido do burguês que passa a ganhar pela primeira vez um salário de cinco dígitos. Pessoa que era pobre ganha pela primeira vez um salário de cinco dígitos. e, uau, assistente de outra classe social, eu nunca ganhei cinco dígitos na minha vida. Mas eu imagino que se você fizer do consumo o seu modo de vivência, a maioria das pessoas é assim, isso vai te deslumbrar. Na verdade, muitas pessoas vivem para ter essa oportunidade. O doutor Alisson, inclusive, fala sobre o assunto. E, antes de eu continuar a tagrelar, eu pediria humildemente que vocês ouvissem o doutor Alisson aqui. A esquerda do Brasil, se for liberal, ela não tem nada a apresentar a não ser a defesa da ordem capitalista com algum desconto. E, então, o povo inteiro que vive de modo miserável e que odeia o sistema escuta a extrema-direita dizendo nós somos contra o sistema. E esta esquerda da universidade, esta esquerda que circula por aí nesses bairros gourmet, defende a ordem, defende um pouquinho melhor a inclusão, não defende o fim da propriedade privada, tem medo de falar marxismo porque a palavra socialismo não sai da boca de quem só defende 3% de melhora. O problema do Brasil e do mundo é o capitalismo. E, então, se faz disso uma inferência muito imediata. A solução do Brasil e do mundo é o socialismo. é, eu tento concordar com o doutor, mas eu consigo também fazer um debate que é o seguinte, as pessoas pobres e mesmo a classe média baixa, elas não entendem, mas elas sentem, sabe, é meio o lance de você fazer a terapia, sabe, é o lance de você fazer a terapia, você, você sente um punhado de coisa, mas você, você não consegue compreender essas coisas e aí a terapia faz meio, sabe, a terapia, eu tenho reservas, tenho reservas, basicamente porque eu encaro a terapia como uma maneira de domesticação do ser, a terapia sem luta de classes é cotismo, igual ecologismo sem luta de classes, ecologismo chopi, ecologismo grimpeas, ecologismo WWF, ecologismo marino, ecologismo indígena, é jardinagem, da mesma forma terapia sem consciência de classe, sem consciência social, ecotismo, ecote, sabe, mas eu tenho que admitir que você está sentindo um punhado de coisa que você não compreende, e a terapia nesse sentido ela te ajuda, porque uma ou um bom terapeuta eles vão acabar te conduzindo pelos seus próprios caminhos, e se você olha devagar para o seu próprio caminho, para a sua própria estrada, você começa a enxergar a paisagem, cara, as coisas se automatizam, por exemplo, sempre que eu desço por essa rua, eu reparo naquelas flores brancas, está vendo lá na frente? Flores brancas, certo? As flores brancas, e tem um pé de falso flamboyão do lado, que também está sempre florido, está vendo? Falso flamboyão, então você não repara nisso, eu gosto de reparar na paisagem, andar, porque meus sapatos são muito baratos, é daqueles que a gente compra quatro por cem reais na Shopee, então são sapatos muito baratos, aqui ó, e esses sapatos tem a sola muito fina, sabe, é desconfortável andar aqui, mas eu ignoro, porque eu acho essa paisagem, fica parecendo uma aléia, muito bonita, eu gosto de iluminação, a terapia é meio que isso, certo, é, você prestar atenção onde você está andando, esses são os trilhos da história, como mero indivíduo e das classes subalternas, eu não posso sair dos trilhos da história, eu tenho que percorrê-la, o que que acontece, a maioria das pessoas persegue, é, é, como cachorro perseguindo o próprio rabo, alguém diz que no fim desse trilho está o paraíso, e você vai correndo e não presta atenção no que está em volta, saca, nesse sentido a fala do doutor Alisson, os pobres, a classe média baixa, eles sentem o sistema oprimindo, machucando, injusto, e eles têm raiva do sistema, só que a ideologização não é alienação, alienação é outra coisa, a ideologização produzida pelo capitalismo, ela, ela não te explica o que que é o sistema, que o sistema é ela, que o sistema é capitalista, certo, e aí você fica com raiva do sistema, mas não reconhece o sistema, não entende o sistema, de repente vem uma locomotiva te atropelar, e você fala, cara, a ideologização fala, essa locomotiva é o comunismo, ela quer te atropelar, ela quer te tirar para fora desses trilhos, esses trilhos, está vendo, eles, está vendo que eles dobram lá na frente, então, lá na frente, está o sonho, o salário de cinco dígitos, a casa que seu pai tinha na sua idade, o seu avô, a felicidade, está lá, se você anda rápido, e portanto, não prestar atenção no caminho, você, vai chegar do outro lado, e lá vai ter o paraíso que os evangélicos te prometem, desde que você pague 10%, você ganha mais ofertas, e vote no candidato que eles mandarem, lá está a liberdade que os ancapes, que o novo, que o centrão te promete, lá vai estar seu sonho comunista, consumista, perdão, comunista é o trem que quer te atropelar, o trem vai vindo, talvez você passe a vida inteira sem vê-lo, é o mais provável, mas, fuja do trem do comunismo, siga esses trilhos, sem olhar para os lados, só olhe para baixo, está vendo, só olhe para baixo, acredita que se você seguir esse trilho, você vai chegar no fim dele, e o fim dele é lindo, é o paraíso, e fazendo isso, você não enxerga o que está em volta, não é que você vai sair desses trilhos, ninguém foge dos trilhos da história, mas você pode escolher seu ritmo, certo, você pode escolher seu ritmo, aqui, porque aqui, eu não posso andar tão despreocupadamente, como eu disse, a sola de, desses sapatênis pobres, é muito fina, se pesar num desse, camarada, já era, tem muitos, os playboys que tomam cerveja, quebram as garrafas aqui, mas, enfim, a classe trabalhadora, a classe média, anda a vida inteira nesses trilhos, sem prestar atenção no caminho, no ritmo que o sistema ordena, e é isso com ódio do sistema, só que como ela não entende o sistema, e ela acredita no que as pessoas dizem, o problema do comunismo, elas ficam com raiva do sistema, e votam num cara que nem humilhei, ou num cara que nem era o Boço, um sujeito do sistema, foi 28 anos, um dos deputados mais inúteis da história desse país, um dos vereadores, um dos legisladores mais inúteis que esse país já teve, um completo emprestável, e mesmo, ou o Marco, sei lá o que, anos, que a vida inteira foi pastor ou é deputado, nunca trabalhou na vida, nunca trabalhou na vida, e é contra a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40, e a jornada 6 e 1, porque ele acredita que o trabalho, a exaustão do trabalhador que produz riqueza é que o Brasil precisa enriquecer, o desgraçado nunca trabalhou na vida, como o deputado miliciano nunca trabalhou na vida, e os filhos, com exceção do que prestou concurso público, ou seja, trabalhou para o Estado, também nunca trabalhou na vida, e esses caras que nunca trabalharam na vida, eles legislam sobre o trabalho dos outros, e as coisas vão piorando para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, mas as pessoas que não se reconhecem enquanto trabalhadores, elas acreditam neles que a culpa é do comunismo, que só em Cristo, que na verdade é Davi para eles, e na convicção do capital você vai encontrar o paraíso, viu? Nós já demos a volta, e não chegamos no paraíso, mas é porque, bom, andou pouco, sofro mais um pouco, e o paraíso vai estar, tá vendo, tem outra curva, vai estar lá, só acredito, só confio, acredito que o sistema, é o sistema, o sistema, na verdade, é o comunismo, o sistema, é o ateísmo, abortista, gaysista, ele que vai te impedir de prosperar, porque tudo que o capital quer, que você siga olhando só isso aqui, certo? você siga olhando só isso aqui, e você vai acabar chegando no paraíso que os pastores, os coaches, e os deputados de direita dizem que você vai chegar, e você, andando, só olhando para baixo, só acreditando num sonho que te vendem, evidentemente, você não vai chegar, perfeito? você vai morrer na estrada, como provavelmente seu pai, seu avô, não tem muito que você possa fazer, e se você não luta, aí sim, perfeito? Quer dizer, o ocidente, ele consegue destruir a vida, até de quem não é ocidental, ele é uma doença, e a Rússia, a China, a Índia, os árabes, os persas, são a cura, a civilização ocidental, é o patos da nossa dor, Freud não entendeu foi nada, Marx entendeu muito, nem entendeu tudo, o fato, é que não é, mergulhando na doença, que você vai encontrar a cura, e não tendo medo do remédio amargo, que é o despertar, da própria consciência, é um entendimento, correto, de que, você pode sobreviver, andando a marcha, do sistema, que é até importante que você faça isso, porque como dizia um célebre poeta espanhol, o caminho se faz a mandar, e como dizia um célebre chinês, um caminho de mil léguas, você faz com o primeiro passo, quando você começa, então essa é uma jornada que eu recomendo, e recomendo também que vocês tenham uma ótima tarde, até mais.